De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior e Turano Gamer Gostaria de convidar você que ainda não faz parte das redes sociais Para fazer parte das redes sociais todos os links estão na descrição Aqui no Youtube se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nada Torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês Vamos para o vídeo de hoje Vocês estão vendo imagens do primeiro jogo da franquia The Witcher Eu nunca zerei nenhum jogo da franquia E a CD Projekt Red anunciou que vai trazer agora melhorias para The Witcher 3 para a nova geração Então eu quero zerar todos os jogos da franquia The Witcher Eu vou mostrar pra vocês também como jogar esse jogo de uma forma mais agradável em 2021 Já que é um jogo bem antigo lá de 2007 Olha só, agora estou mostrando pra vocês aí uma pasta que eu criei aqui no computador Só com as modificações, os mods que eu instalei Então tem legenda em português Tem alguns mods bem conhecidos aqui, né? Que mexem na parte de textura do jogo Na parte de iluminação, sombra São bem legais, tá? Vocês vão ver que eu já vou mostrar em imagens pra vocês E eu vou deixar um link no primeiro comentário Fixado no primeiro comentário Pra quem quiser baixar esses mods Lá tem até um tutorial e tal Que enfim, é bem complexozinho em alguns Mas outros é bem fácil também O primeiro jogo da franquia The Witcher Ele tem algumas questões gráficas aqui Que a gente precisa mexer Pra deixar ele melhor Pra jogar em 2021 Por exemplo, se eu colocar só 4K As legendas vão ficar minúsculas Vai ficar terrível pra poder ler as legendas Então o certo é jogar em Full HD Ele tem um outro problema Que é o V-Sync Ele não possui um botão pra você ligar o V-Sync No jogo Então eu uso o Enhanced Sync Da AMD Que foi o que equalizou melhor a questão do Terrain E eu também substituí Os filtros antes de ser rilhado Em DirectX 9 O software da AMD Você consegue substituir esses filtros Então eu coloquei aqui no talo Usando a tecnologia da placa de vídeo da AMD Então vai parecer que eu tô jogando em Quad HD Ou até 4K Bom, vamos ao comparativo De qualidade gráfica Com as modificações Agora primeiro a imagem Sem modificação nenhuma Já dá pra ver que A questão do antes ser rilhado Que eu forcei Utilizando a placa de vídeo Ficou muito boa Tá dando a impressão Realmente que eu tô numa resolução maior Agora reparem no rosto do personagem Nas roupas Que já já vou colocar as imagens Com as modificações Já já vou fazer um lado a lado também Mas já dá pra ver aí Que tem diferença Daqui a pouco vai aparecer também Um zoom no rosto do Garrett E vai ficar Bem claro No pescoço Que ele tem algumas marcas Alguma cicatriz A barba O desenho do rosto O uniforme dos personagens As roupas Não é? Não é? Não é? repare também que todos os bruxos agora tem aquele olho né amarelo igual do Garrett isso também é só na modificação né a barba do personagem a roupa iluminação na própria pele do personagem o tom né de cores parece mais vivo do que na versão original e também no ambiente né você percebe bem isso tem agora também as as próprias ali além das cicatrizes né você tem também as tatuagens também nos personagens ficou bem legal mesmo bom deixa eu falar um pouquinho de performance para vocês é como eu disse eu tô usando aqui um um setup muito forte né é para sobrar desempenho mesmo no primeiro The Witcher só que assim ele tem um probleminha de performance tá uns travamentos ainda mais quando você deixa os frames soltos é o que tá acontecendo aí né porque que ele tem esse problema eu pesquisei bastante e realmente o jogo por ser muito antigo ele tem algumas incompatibilidades vamos ver assim com os CPUs mais recentes placas de vídeo mais recentes então você percebe que não faz um uso muito adequado né em todo o potencial que tem ali no setup que eu tô usando né mas roda bem o jogo né tranquilo daria para rodar em 4k nativo mas é aquilo que eu disse né gente pede a questão das legendas né mas roda bem agora fica melhor se você travar a 60 fps já já vou mostrar para vocês que aí fica bem mais equilibrado o jogo parece que fica mais estável né bom e é aquilo que a gente constatou já né que a qualidade gráfica fica melhor com as modificações e veja o nível do filtro antes serrilhado que eu apliquei né que eu forcei no jogo inclusive eu deixo desligado o filtro antes serrilhado do jogo tá você deixa desligado nas opções do jogo e liga lá no software da md ou no caso da nvidia você tenta aí para ver se dá certo e olha fica bem legal né fica bem legal parece que eu tô jogando uma resolução bem superior ao full hd mesmo estando em full hd mas e aí o que vocês acharam deu vontade de jogar the witcher 1 de novo deixa aí nos comentários eu eu aguardo vocês na próxima valeu tchau tchau tchau